Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma edição do Momento da Ave Maria no ar. Que bom que você, mais uma vez, está reunida, reunido conosco para juntos orarmos a nossa Mãe Santíssima e a nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter Maria como nossa advogada nas nossas necessidades e que possamos obedecer a seu pedido. Fazem tudo o que Ele vos disser, pois a Mãe pede, o Filho atende. Essa é a nossa fé. Muito obrigado por estar se juntando a todos nós a partir de agora, aqui no canal Orações de Fé. Se você puder, se inscreva. Se você ainda não é inscrita, não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se para fazer parte da nossa comunidade que sempre cresce com pessoas que estão reunidas orando a Nossa Senhora e a Jesus. Clique no botão inscrever-se e depois no símbolo do sininho e aí você vai passar a receber os alertas dos nossos novos vídeos assim que eles entrarem no ar. Vai ser sempre uma das primeiras pessoas a receber o aviso. A nossa afirmação positiva de fé que trazemos do coração e gravamos em nós neste momento da Ave Maria de hoje. Obrigado Jesus por permitir que eu possa chamar de mãe a sua mãe. Obrigado a você também pelas participações pelo nosso WhatsApp através de suas mensagens. Agora vamos ouvir uma destas mensagens aqui no momento da Ave Maria. Boa noite Paulo, meu nome é Ciene, sou aqui de Campina Grande, na Paraíba, passando para dizer o quanto essa oração é importante para mim. Essa oração já faz parte do meu dia a dia e peço a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Santíssima, pela minha vida, pela vida do meu esposo e da minha filha, pela paz da minha casa, pela paz entre meus irmãos, a nossa saúde, que é nosso bem mais precioso, que Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas. E agradeço a você e a sua equipe por passar essas palavras tão positivas, essas palavras que nos estimulam nesses dias difíceis. E agradeço a Deus por eu fazer parte desse grupo de oração. Muito obrigado Paulo, que Deus abençoe cada dia mais todos vocês, todos nós. Amém. Um abraço. Boa noite. Hoje é dia 3 de novembro, dia de São Martinho de Lima, santo nascido no ano de 1579 no Peru. Ele era filho de um cavaleiro espanhol e de uma escrava. Foi renegado pelo próprio pai por ser negro. O preconceito seguiu a vida do santo, que enfrentou dificuldades na hora de entrar na ordem religiosa pelo mesmo motivo. Segundo a tradição, Martinho recebeu muitos dons, como o dom da cura e o dom de estar em vários locais ao mesmo tempo. Além da vida inteira dedicada aos desamparados, com as esmolas recebidas, ele fundou em Lima um colégio só para o ensino das crianças pobres. E foi o primeiro das américas, nós pedimos ao santo deste dia de hoje, que esteja junto a todos nós, intercedendo por nossos pedidos e nossas intenções neste momento. É com esta nossa fé que nos colocamos agora em oração e agradecemos a Deus pelos seus milagres. Obrigado, Senhor, pelo meu despertar. Eu te agradeço, meu Pai, pelo alimento que tive neste dia. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado por iluminar a minha mente e me dar as soluções que eu consegui alcançar. Muito obrigado por me dar paciência. Diante das situações adversas que tive que enfrentar, eu te agradeço por estar comigo, me amparando, me confortando, me mostrando o caminho a seguir e me preparando para os próximos dias que virão pela frente. Obrigado, Senhor, eu sou grato a ti. Neste momento, deixe seu pedido, a sua intenção aqui nos comentários do vídeo, para que assim todos que se juntem a nós em oração estejam orando pelas intenções de todos. Ou então, se você preferir, traga no seu coração agora e apresente diretamente a Nossa Senhora. Pedimos por aqueles que sofrem pelo mundo as consequências das guerras, que somente atingem aqueles que não querem guerra, os que querem apenas viver em paz com suas famílias. Que a Senhora olhe por todos estes que passam por estas aflições em meio às guerras. Nós pedimos também pelos idosos, para que tenham amor em suas vidas, para que recebam todos os cuidados necessários e o carinho daqueles que amam. Que as vovós e os vovôs que se sentem sozinhos, recebam aquele abraço apertado de Nossa Senhora neste momento. Acalentando seus corações, um abraço que diz mais que muitas palavras, Ele diz, Você não está só. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Nossa Senhora, olhe pelos idosos. Momento agora da nossa conversa íntima, especial e pessoal com Maria. Vai do seu coração diretamente para o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Uma senhora, olhe pelos idosos. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. A maior alegria que podemos dar a Maria Santíssima é a de levar Jesus Eucarístico no nosso peito. É com esta frase de Santo Hilário que agradecemos a Nossa Senhora, agradecemos a Jesus por mais este momento da Ave Maria, e que possamos estar reunidos sempre, todo início de noite, aqui no canal Orações de Fé. Vamos deixar para você o vídeo de uma oração muito especial, a oração da manhã com o Salmo 119, um Salmo muito especial da Bíblia. Eu te convido a orar e a meditar junto conosco o Salmo 119. Assista com a gente. Vamos fazer juntos. Ela vai aparecer aqui no fim para clicarmos e assistirmos. Uma boa noite para você. Fica na paz e até amanhã.